Boa noite. Eu sou o Batman. Boa noite, gente. Vocês sabem quem eu sou e eu sei quem você é. É. Eu sou o Trollex. E você é o One More Time. Trollex. One More Time. Gosto que me chamem também de Trollex. E eu gosto que te chamem de One More Time. Tá bom. Vamos falar sobre as notícias. Batman, me diga quais são as notícias de hoje. Notícias. Ai, 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 Batman. Você é tão piadista. Então, notícias de hoje. É. O canal tinha sumido muito tempo, mas voltamos do nada com a notícia que ia ter um filme. E o filme estreou. E o que as pessoas do canal têm a dizer, será? O que me inveja é que você está lá. Ai. Cara, que... Me soltaram. Veja se não me solte mais, tá bom? Tá bom. É. E adivinha quem participou no filme do canal? Eu e... E... Também o... Tronco, um grande amigo meu. Ai, eu fiz o papel do prefeito. Tô. Eu adorei. Ou como a daulada diria, perfeito. Ha, 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 ha. Pelo visto você assistiu o filme, né, Batman? Aham. Gostou dele? Gostei, gostei. Eu também. O filme tá muito divertido. Aconselho que vocês vão lá assistir, gente. Se você não viu, veja. É. Imediatamente. Então, o filme já está disponível, está muito legal e eu quero que você assista. Tem todas as plataformas. Netflix, Amazon Prime e... GD Plus. E principalmente YouTube. Aconselho assistindo YouTube, né? Já que demora pra chegar nos outros. Então pode assinar tu mesmo, é mais rápido. Só não vai procurar nas outras que vai demorar. É, não vai achar. Vai demorar um pouquinho pra chegar lá. É, vai demorar pra sair lá no aplicativo, né? Ah, vai chegar só no dia de som nunca. É, então... Batman, me diga as outras notícias. Eu vou lá só as duas notícias. Gente, vou dizer outra notícia. Peraí, gente. Oi. Aqui tá escrito, eu quero saber. Sério? Sim. Que legal. Então, Batman, adivinha uma coisa. Eu não só adivinho? Se você adivinha, eu já tá rico. Então tá bom. Já temos... Não, na verdade, eu sou rico. Eu sou rico. Então, já temos cinco... Não, temos seis personagens super, hiper, mega confirmados para anos 82. Você acha que não ia ter? Ah, você está muito enganado. Com certeza vai ter o dois. Enganadito, você está enganado. Então, vamos fazer o primeiro. E o nome dele é... Franja Maconeiro. Oh, Franja. Que legal, Franja. Você vai participar do filme, não é? É. O Franja vai participar do filme comigo e com todo mundo. E... Agora, vamos ver. Franja, pode sentar ali. Então, gente. Adivinha quem é o próximo personagem do Derivado? Derivado? Eu falei errado, Batman. O próximo personagem que vamos trazer aqui é o... Patinho. Patinho, Batman. Eita, peraí. Eu li errado aqui no meu roteiro. É você, Batman. Você não se lembra de ter falado com os produtores, não? Peraí, no meu roteiro aqui não está escrito eu. É, Batman. Mas você. Adivinha com quem eu falei? Ah, da outra vez? Não, com os criadores do filme e da série. E eles concordaram em deixar você participar do filme 2. Já que você participa de Família Unida, está tudo no mesmo universo. Um dia iremos fazer um vídeo explicando toda a cronologia, gente. Mas até lá. Fiquem atentos. Então, Batman. Você está feliz ou você está muito feliz? Eu estou triste. Como assim, Batman? Não estou entendendo. Eu perdi. Eu perdi. Meio. Meio o quê? Eu perdi meio milhão de dólares. Com? Apostas. Meu Deus, Batman. Então, Batman. Você vai participar do filme. Agora vamos trazer o próximo personagem sem enrolação. É o... Gai Diamante. Ah, tá bom. Oi, gente. Tudo bem? Ah, oi, Gai. Gai, temos que abaixar um pouco a câmera para ele. Uhul. Eu estou muito feliz. Ah, oi, Franja. Tudo bem com você aí? Ah, oi, 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 oi. Uhul. Então, vou participar, né? Esse Franja aí parece um peru dançando. Essa voz dele aí. Parece um peru dançando. Ok. Então, Gai, você vai participar do filme, né? Sim. Gai, você está muito feliz. Estou certo ou estou certo? Está super certo. E adivinha, gente? Nossa, ele caiu. Ele desmaiou. De tanta emoção. Peraí, vamos levar ele para ali. Solta, pera, calma. Você desmaiou de tanta emoção, cara. Olha, adivinha, gente? Está confirmadíssimo que vai ter Família Unida, o filme. Está confirmado? Sim. Vocês leram no feed de notícias? Eu lego lá todo dia. E aí, nada mais nada menos que era obrigação deles confirmar esse filme para a gente. E adivinha? Eu participo. Fui abduzido. Ah, ele é tão legal. Eu fiquei sabendo a sinopse do filme, mas eu não vou contar de jeito nenhum. Conta para mim. Gostou? Ai, não é a minha orelha. A sinopse do filme é muito legal. Então, tchau. Terminou de explicar. Ai, que bom. Demorou muito, eu acho. Você que demorou muito. Agora, o próximo personagem... Para dar a corda para a Barbie. Próximo personagem... Então, gente, vamos trazer o próximo convidado, que é o... Esse polvo. Uhul! Oi, gente. Oi, polvo. Então, polvo. É... Você é muito polvo, né, polvo? Ai, sim. Eu sou molenta. Por isso eu quero ficar aqui assim. Você pratica arte de polbice? Hum, sim. Hum... Hum... Eu nunca pratiquei isso. Ah... Porque eu não sou... Eu já. É por causa que eu não sou um polvo. Ai, meu amiguinho do mar. Eu te entendo, eu te entendo. Hum... Batman. Eu sou um homem. Ui, pisei. Ai... Opa. Isso que eu chamo de um total drama. Como assim? Eu acabei sem querer pisando nele. No pé dele. Bota um replay na câmera. Triste. Foi só um pizinho? Isso. Da... 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 Não foi só um pizinho. Ai... Vamos deitar aqui. Não. Não quero ficar aqui. Perto desse cara. Hum... Que cara? A gente fica sabendo que meu papel vai ser importante no filme. Hum... Tá. Deitei. Ei. Você gosta de mim? Você acha legal? Hum? Eu falo com o polvo. Não. Ok. Tá. Já falei com a produção. E o próximo personagem é... Menina. Ela é a Nina do ano dos oitenta. Que ela vai participar. Nina, pode vir. Oi. Oi, Nina. Eu te conheço. A gente já tirou foto junto no set. Qual? Eu sou o poder. Eu sou rico. Hum... Poder. Eu? Ai. Oi, Batman. Tudo bem? A gente tá gravando uma série junto. Nina. Uma pergunta. Fala. Por que seu cabelo tá assim, Nina? Ah. É uma fase, Nina? Não. Isso não é uma fase. É um estilo de vida. Hum... Tá bom, então. Então, Batman. É... Não vou julgar um estilo de estrangeiro, não. Então. Vocês... Não vou chamar o próximo, não? Vocês estão só enrolando aí. Tá bom, tá bom. O próximo que vamos chamar é o... Owen. Ele não é um personagem especial, mas ele é um vilão. Então, temos que botá-lo. Owen, ele é muito grande. Peraí. Nina, seu cabelo já tá do outro jeito. Ah, aquele. Me cansei daquele. Tá bom, né? Agora eu estou aparecendo na câmera? Hum... Acho que tá. E aí, produção. Tem como vocês ajeitarem pro Owen? Uhum. Vamos ajeitar agora. Senta em algum lugar aí, Owen. Vai ficar melhor pra você. Não, não. Vamos ver, então. O que é isso? Um piru dançando. Meu Deus. Ok. Vou deixar as piru dançando aí. Ele é meio dramático. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Owen, acostume-se. Vamos gravar com ele. Ok. Então, Owen. Estou aqui pra fazer algumas perguntas e tal. Como foi gravar pra você o Anos 80? Bem normal. Como outras séries e filmes que eu faço. Hum, legal. Então, Owen. Você gostou do final do Anos 80? Ah, sim. Mas, algumas pessoas... Batman tá tudo bem? Eu tô tendo meu ataque de quedas. Algumas pessoas não entendem o certo. Aí falaram que eu virei do bem, mas eu virei um anti-herói. Hum, isso é verdade. Devem ter entendido mal. E teve alguns furos no roteiro também. E o filme foi um musical. Eu adorei essa parte. A música da Tina foi tão legal. Ai, foi muito legal aquele filme. Gente. Por que essa caixa tá se mexendo? Ah, não sei. Peraí. Essa não é a caixa que a gente usou no filme? O que que tem aí na caixa? O que que tem na caixa? Abram. Oi. Eu sou a Vivi. E vocês me prenderam aqui dentro. Vivi. Você tá aqui, Vivi. Como assim? Ah, é... Na hora, eu tive que ficar na caixa, né? E vocês me prenderam aqui dentro. Ah, Vivi. Fica dentro da caixa. Ei, Batman. Como você pode ter feito isso? Ah, 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 ah. Ai, gente. Vamos continuar a programação normal. Minha gente, isso nunca aconteceu. Boa noite. Vivi, depois a gente solta, Vivi. Coitadinha. Então, Owen. Continua. Oi, eu sou o Patinho. Esse cara é chato. Oi, eu sou legal. Oi, como esse cara é chato. Então, Owen. Oi, eu sou legal. Patinho, tem como você parar? Patinho, você quer não aparecer no segundo filme? Acho que você quer, né? Eu... Eu sou bem esquecida. Patinho, era pra você ter mais falas. Só que eu vi problemas e você não teve nenhuma fala direito. Sai daqui, Patinho. Sai. Eu sou o Patinho. Tá. Acredita nesse cara? Tá copiando a fala da Vivi. Hum. Acho que... É a Vivi gritando. Então, Owen. Continuando suas perguntas. É... Continuando, Owen. Diga a sua cena favorita do filme. Hum... Com certeza é a cena da invasão. Oh, essa cena foi época de gravar, hein? Então, vamos explicar o que aconteceu com o canal e já voltamos com a entrevista do Owen. Então, o canal, ele simplesmente acabou parando porque tiveram que viajar e aí ficaram parados e do nada chegou uma... Todo mundo se separou e... É... Não dá pra gravar de longe como é que... É... Não dá. Infelizmente. Então, no vídeo, no canal, vai talvez ter um dia... Só sexta-feira. Uma sexta-feira vai ter vídeos assim. E vamos ver o que vai dar, né, gente? Porque não vai ficar gravando vídeo toda hora. Ainda mais que agora as aulas estão voltando, né, Batman? É, isso mesmo. Infelizmente. Eu sorriso. Eu posso pagar alguém pra fazer as aulas por mim? Tá bom. Vamos voltar com a programação normal. E aí, galera? Eu sou o Formigão, a participação do filme. Formigão, eu sei daqui que não gosto de você, Formigão. Você é o personagem mais monótono da série. Eu sou 100% focado. Eu sou o melhor personagem da série. Eu tô muito feliz porque eu fiquei com a docinha. Formigão, você sabe muito bem que a docinha não é real sem ser no filme. Não gosta de você, Formigão. Ela nem fala com você direito. A não ser se for pra gravar. Formigão, sabe aquela foto do WhatsApp da docinha? Ela tem foto sim. Foi ela que te bloqueou, Formigão. Eu sei que você gosta dela, Formigão. Mas é a verdade. Nua e crua. Cacá, vou pegar o WhatsApp da docinha. Como assim? Sai todo mundo do meu programa. Sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo. Que isso, Owen? Você tá saindo, a entrevista não acabou. Nossa, fobola. Todo mundo sai do seu programa. Todo mundo não é claro de você, Owen. Tá bom. Olha. Owen. Batman, pergunta alguma coisa pra ele, Batman. Por que você estava montado nas rex antes, naquela cena? Ah, então. Isso eu não sei dizer. Pergunta aí pros produtores. Produtores, cadê eles? Cadê os produtores? Onde eles estão? Quem são eles? Estou aqui. Hã? Você é o produtor, Guy? Não. Mas os produtores de verdade pediram dois substitutos. E eu sou um deles. Eis-me aqui. Pode falar tudo que ele me disse, tudo que era pra falar. Tá bom. Qual era a pergunta mesmo, Owen? É. Por que botaram o... Eu montado no net-rex? Ah, eu não sei. Quem pode responder isso pra você é o outro produtor. Outro produtor, vem cá. E aí, galera? Então tá. Diga aí a pergunta. É, então. É por causa que poderia ser uma cena épica e tal. Fica aqui, outro produtor. Tudo bem. Ei, ei. Então. Agora vamos responder a outra pergunta. Alguém tem mais perguntas? Meu Deus, a menina caiu do set. A menina caiu. Olha ali a menina. A menina caiu. Filma, filma a menina. Filma. Filma, filma. Meu Deus, a menina caiu. A menina. Triste. Logo ela. Ah, ninguém ligou pra ela direito. Ah, eu tô fazendo. A menina caiu de novo. Mas eu te derrumei. Mas você caiu. Tá bom, então. Olha, eu tenho uma pergunta. Cadê a Tina? Se chamamos ela pro programa. Então. Ela ficou doente e não pôde vir. Ela ficou doente do bombi de 18? Não. O voví de 18. O voví de 18. A doença que está se espalhando pelo mundo. Mas agora parou. Mas ainda assim está por aí. Pode matar e ter que usar máscara, álcool em gel e tudo mais. Então. Como que a Tina pegou o voví de 18? Então. Foi mais ou menos assim. Uma pessoa não identificada. Ela enfiou uma mamadeira na ela pra ela. Ah, eu tô assim. Como que ela pegou a doença do voví de 18? Então. A menina. Ela chegou na janela dela. Entrou na casa dela. E pôs na boca dela. Como assim? Isso é mentira. Ninguém pode me provar nada. Ai, tá bom. Olha. Owen. É uma coisa que todo mundo quer saber. Você está junto da Tina na vida real? Isso mesmo. Vocês estão juntos na vida real? Aham. Meu Deus. Que tudo. Então, gente. O programa vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A menina está vindo. Não. Doce na boca da Tina, não. Só para aparecer. Não fiz isso. Ok. Então. Esse é o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Esse programa foi só uma edição especial mesmo. Não teve ninguém local dessa vez, infelizmente. Ai. Foi só uma entrevista mesmo. Então. Gente. Prometemos que no futuro ainda terá mais foca com... Eu sou alô e no local. Então. O que eu estava falando mesmo? Nem lembro. Tá bom. Então. Vamos mudar de assunto. Então. É isso, gente. Ai. Vai ter muita coisa no futuro. Muita série programada. Não é mesmo, Batman? Tchau. 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 Obrigado.